Garagem coberta para dois carros, mais os dois, três descobertos. Olha aqui, olha a vista da casa. Sala aqui para dois ambientes, muita luz natural, muito vidro, a porta aqui, a porta, muito linda, olha. Então sala para dois ambientes, cozinha com bancadas em granito, aqui é a área de serviço e a entrada da segunda opção, a entrada da garagem. Aqui temos a área gourmet, daqui a pouco nós vamos dar uma passadinha nela. Temos aqui a dispensa da cozinha, são duas semi-suites, aqui são duas semi-suites, a segunda semi-suites. Vamos aqui. Então, a entrada aqui, duas semi-suites, aqui uma suíte. Agora vamos para a suíte master. Aqui vamos para a suíte master, um espaço para fazer um roupeiro. Olha a vista da suíte, parece até um quadro, de tão bonito que é. Aqui um closet, tamanho muito bom, e o banheiro da suíte. Pedra esculpida, bem clarinho. Vamos voltar agora para a área gourmet. Aqui a área gourmet, a churrasqueira vai ali, a bancada em granito, o banheiro aqui que atende a área gourmet. E aqui a piscina, uma prainha aqui, bacana. Ainda só tem um quintal, que bom. A vista é incrível. Isso aqui embaixo vai ser uma praça, então você não vai ter vizinho embaixo. Olha a casa. Olha a casa. Tchau, tchau.